A CIDADE NO BRASIL Por que você se foi? Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Que aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e da solidão Que minha porta bate E eu Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Vou me stuk Ei, 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 ei V visionaram? Ninh, na, 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 baby Ninh, na, 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 na perto de você Ninh, na, 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 na K Gol, Ninh, na, na Não gotta time O que você vai fazer quando tudo vem? Eu vou fugir dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu redrado Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E aí, galera, voz! E você responde com Eu gostava tanto de você Vai em casa, vai assim, ó Eu gostava tanto de você E a gente mistura com Blokkai, Pisa Na-�n-na-na-na baby Na-na-na-na, mais eu não grima CПs cairów designated bus names our friends I know we gotta try And what you gonna do When it all comes down And I really see you What you all about Na-na-na-na-na pain Na-na-na-na Pai rudá throw that Me enfoumo agora, pai! Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é mais do que eu esperava, baby Sou feliz, agora não, não vá, embora não, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Pega o seu bode e vai Meu sangue, volta Que falta o sinto de um bem Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta o sinto de um bem Que falta o sinto de um bem Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Para os céus E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Queria que estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de quem Ou numa casinha de quem Ordua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de quem Ou numa casinha de quem Que você me carregue Vamos fugir Que me é lá Pra outro lugar Que me é lá Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Diga que irá Irajá Irajá Pra onde só beijar você Você beija-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Como outro lugar Qualquer Qual poré Qual poré Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde a gente sobe o corpo Lujou com o seu corpo Mas vamos fugir Que me é lá Nesse lugar Que me é lá Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Mas vamos fugir Que me é lá Pra outro lugar Que me é lá Vamos fugir Uma banda de maçã Outra banda de craque Diga que irá Irajá Irajá Pra onde só beijar você Você beija-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Como outro lugar Qualquer Outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde a gente sobe o corpo Lujou com o seu corpo Que me é lá Onde a gente sobe o corpo Que me é lá Onde a gente sobe o corpo E a gente sobe o corpo Amor Rodas de sol, trovas e dó Uma brasileira ou Uma forma inteira ou You, you, you Nada demais, nada através Uma alegre meia ou Uma brasa, um centeia ou You, you, you Deixa o sal, o mar Deixa tocar aquela canção Dizendo o que, galera? One more time One more time Tate me tate, trate me trate, como o cadheiro Somos do interior do brilho E esse é o de som, é de tocar aquela canção One more time 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 Vai subindo Tate wait Tate問